Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Estamos começando a pescaria com o Antônio Pra vocês tá começando, pra nós tá terminando Se liga nisso aqui Galera do Instagram, olha aqui a robalada que deu hoje Vamos soltar, separamos alguns aqui Pra poder soltar pra vocês agora no final da pescaria Pra você do Youtube, esse é o início da pescaria pra vocês Olha aí Tem de tudo quanto é tipo, querido Bora Bora rapaz Bora Olha aí Tá bonito isso aqui ou não tá, rapaz? Vai E eu não poderia terminar Com menos que um baita, um cobalão aí Essa aí é a pescaria na costeira Aqui com o Gui Antônio, galera Beleza? Grande abraço aí Dá pra vida, queridão Vamos embora, vai Vai, vai, vai Valeu galera Valeu Ah, na caída sim Na caída Não, não é possível um negócio desse Vamos ver o que que é né O que que tu acha que é? Peixe de pedra? É ela mesmo Ah, nem precisa passar gato Olha aí Eu acabei de falar Como é que pode um lugar de seguir não bater uma garopeta Deu outra O camarão deve ter escorrido na pedra lá Olha meus amigos Pra quem não conhece Esta aqui é a garopa Olha aí Peixinho bonito Olha como é que ela abre as Abre aqui o opérculo Isso aqui ela trava na pedra, meu irmão Pra tirar quando trava É, garopeta Vou soltar aqui ó Pra vocês Pra vocês verem Calma que Vai te embora E eu vou falar pra vocês Quando o cara é É pão de fisgado É assim ó Pega baiacu pela barriga Rapaz Quero ver eles Ficarem grandes agora Aqui Esse aqui é o Esse é o baiacu Virou no salseiro agora Estirando aqui Vai tirar esse anzol dele agora Para Olha aí moçada Isso aqui é um perigo Se pegar no dedo Tchau Vou mandar ele pra vida Vamos lá Vamos ver se acertamos um roubalhinho Valeu 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 Não pode tocar, não pode tocar Ah, desgraça Sabia que eu ia achar esse peixe, rapaz Calma Olha aí, ó Cheiro bom demais Nossa, perfume Olha aí, galera Saiu Deixa eu virar aqui, ó Pra pegar nós aqui Vamos soltar aqui Olha lá, garoto Vamos embora Isso aí, galera Estamos aí com o Gui Antônio Antônio, não pode cumprimentar, né? Estamos controlando a doença Isso aí, vamos atrás de mais aí Valeu Vou roubá-lo, tá? Vou roubá-lo bão, viu? Roubá-lo bão Mostra a cara, meu querido Trabalhando na maciota Não, não é roubá-lo Não, uma garopinha Não, é bonita Rapaz Não conseguiu tocar, hein? Tá bem Olha aí, moçada Vocês tinham visto antes a garopinha Agora vocês viram mais uma aí, ó Ah, vai só Essa já tá maiorzinha, ó A gente deu sorte que ela não entocou Porque nesse tamanho aqui Ela já incomoda quando entoca Mentira Nossa, chegou a fechar a boca dela Camarão Mandar pra vida aqui, galera Vamos lá Beleza Vamos lá Com vontade que vai Bora Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais aí Bom demais, Júnior Olha aí, ó Ai Giu Giu Deu pão lambida também Só mais duas, três pindocadas Ele, pã Embaixo, cara Já veio Tá tudo aqui embaixo Vai ser no Best Master aqui, ó Ah, Best Master Tá com gente que não te mata Que gosta de ti Não precisa ficar pulando igual um doido Vamos bater uma fotinha depois, hein Olha demais aí Vamos atrás de mais Olha Aí Uh, ui, 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 ui Deu? Aí Um, um Peixe bom Peixe bom Ah, entocou Garou Ah Ah, mas nós vamos tirar ela Essa vai sair Aí Quase Vai batendo aí Vai batendo aí Vai batendo Pega um robalinho Opa, opa Pé vão Pé vão Paz Olha aí, ó Ah, garoto Olha aí, ó Camarão na boca dele Meu Deus do céu Como não pode cheirar tão bem Isso aí, moçada Com mais esse Fevão aqui Eu termino a pescaria aqui Com o meu parceiro Antônio Antônio, brigadão Quem quiser entrar em contato com o Antônio Para vir pegar Arrobala aqui Em Porto Belo Vou deixar o contato dele aqui O Instagram dele É só falar com o Antônio Que ele traz vocês aí Cara Muito, muito, muito Mais Eu tenho mais de 20 25 peixes Demais, galera Acertamos, graças a Deus Não é fácil acertar também Mas acertamos Tá aí, ó Cheiradinho Pera aí, pera aí Pera aí Cheiradinho do papai E vai pra vida Vai